Calma, 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 calma Ai, eu não quero isso Vai ter desespero Amiga Com a minha mãe Ai, ai, meu Deus Ai Carol 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 Calma, Bianca Cara, o pior é esse aqui É essa espera do caralho Só uma vagabunda mesmo Pra ir duas vezes Ele confirmou aqui Amigas, tchau Eu olhei tudo agora É muito horror Ai Eu estou passando mal Eu estou passando mal Eu estou passando mal Bianca, Bianca Ai, eu acho que eu vou desmai Caralho Olha pra mim Bianca, ta bolinha Olha, olha, olha pro céu Olha, olha pra paisagem Bianca, eu não consigo Estou passando mal Olha pra paisagem Ai, meu Deus, eu estou passando mal Não, não, não Ai, desce essa porra Ai, eu estou me tremendo Ai, eu estou azul Amiga, olha pra paisagem Eu não quero ver paisagem Ai, eu quero descer Eu nunca mais Eu nunca mais Non, non, non Sério, se for de novo Jure Non, Lucas, tu es maluca? Tu es maluca? Non, desce, desce, desce Tu não gostou? Ainda está chorando Ela está chorando É muito ruim Ela está toda cagada É muito ruim Ela está chorando É muito ruim É muito ruim Ela está chorando Ela está chorando